É meus amigos, enquanto estamos aqui teorizando e imaginando que não teremos notícias de God of War Ragnarok, né, novas coisas apresentadas pra gente aí por um bom tempo, eis que o Playstation nos surpreende apresentando ali na sua página oficial na Playstation Store, né, mais informações, novidades aí sobre God of War Ragnarok, trazendo pra nós uma sinopse oficial e também novas imagens lindas, espetaculares, cristalinas e maravilhosas desse jogo aí. A grande maioria, pelo menos ali, são frames que a gente já viu no trailer, mas agora com uma altíssima qualidade, algumas um pouquinho diferentes aqui que eu vou mostrar pra vocês, e além da sinopse, algumas informações extras também que eles colocaram na página. Então, nós vamos conferir tudo isso aqui juntinhos, saudações, Delisa, eu sou Caio Nobre, e vamos para mais um videozinho de God of War nesse canal delicioso aqui. Já de antemão, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que tá apoiando esses vídeos aqui no canal, tá sendo muito da hora falar sobre esse jogo que eu gosto tanto aqui com vocês, entendeu? E já aproveitem também pra poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal, que é muito importante também, e ativar o sininho com as notificações. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, pra poder conferir nossos vídeos aí, que agora tem um horário definido, galera. Nossos vídeos agora acontecerão, o primeiro deles, que é o principal, às 11h45 da manhã, e um segundo vídeo, caso a gente poste, né, no mesmo dia, sairá às 17h45, salvo exceções aí de quando tiver algum trailer, alguma coisa imediata que a gente precisa fazer e postar ali naquele momento, a gente vai postar num horário diferente, entendeu? Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, bora conferir aqui estas novas informações na página do PlayStation, já estou aqui com ele aberto pra vocês, ó, God of War Ragnarok, lançamento em 2022, PlayStation 5 e PlayStation 4, né, a gente sabe muito bem que vai sair pras duas plataformas aí, e aqui, logo abaixo, cara, nós já temos algumas imagens apresentadas nessa página oficial, e uma delas aqui, ó, já vou até abrir pra vocês darem uma conferida, ele tá pedindo novamente a minha idade, vamos confirmar esse negócio aqui, e cá estamos, ó, essa é uma imagem que a gente vê lá no trailer, entendeu? A minha câmera tá até um pouco aqui na frente, eu vou tirar aqui, pessoal, só pra vocês irem conferindo as imagens, tá? E aqui nós temos o nosso querido Kratão, o Brock e o Atreus, o Atreus já um pouco mais velho, agora com essa qualidade de imagem supimpa, mano, a gente pode perceber um pouco mais de detalhes com relação ao personagem, a sua vestimenta, o Kratos também, tudo mais, e até mesmo o ambiente, que eles estão aqui em Svartalfheim ou Nidavellir, né, como os anões chamam o mundo deles aí, e é bacana a gente perceber também, né, mano, a armadura do Brock aqui, ó, como é que ela tá reluzente, bonita e tudo mais, cheia de detalhes, a roupa do Kratos também, então assim, é um frame um pouquinho diferente, mas é do mesmo momento que é apresentado no trailer, quando eles encontram um anão aí, mas é muito legal a gente ter um vislumbre da qualidade do jogo aqui com essa imagem, entendeu? Mas não para por aí, galera, vamos continuar aqui, eu vou deixar minha câmera em off por enquanto, nós temos aqui mais uma cena que nós vemos no trailer também do Kratos enfrentando um elfo, olha só que da hora, agora com a qualidade no talo também, onde a gente pode perceber aqui os detalhes, muito bonitos também, só de imaginar que isso aqui é gráfico em game, o hype se eleva cada vez mais, como é que deve ser esse combate aqui, agora também melhorado, como eles disseram, né, que o Kratos e o Atreus terão novas habilidades e tudo, e aí a próxima imagem aqui é a Freya enfrentando o Kratos e o Atreus, esse frame aqui, ele aparece no trailer e aqui a gente tá tendo um vislumbre dele com uma qualidade maior agora, Próxima imagem aqui, pessoal, vamos dar um chegadinho pro lado aqui, nós temos outro frame do trailer, agora com uma qualidade bem melhor, né, pra gente poder conferir, que é o nosso querido Tyr, quando eles encontram lá, né, o Kratos derruba aquela porta lá no trailer, e aí o Atreus chega falando Tyr, e ele tá aqui sentado, cabisbaixo, a gente consegue ver melhor alguns detalhes, até mesmo a tatuagem no braço, esse Tyr um pouco mais esguio aqui, entendeu? Diferente do próximo Tyr, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, na verdade, porque nós temos que ver primeiro o Dirlin aparecendo aqui também, outro frame que a gente vê no trailer, agora com uma qualidade melhor, a gente vê mais detalhes do personagem, cores mais vivas e tudo mais, aquela lula lá que tá nesse frasco estranho aqui, cara, muito legal, um pouco dos detalhes do Kratos aqui, da sua ombreira, do machado também, o Leviathan, e aí nós temos aqui, rapaz, uma outra imagem do nosso querido Tyr, agora com um plano um pouquinho mais afastado do que a gente vê no trailer, por conta do jogo de câmera e tudo mais. Aqui a gente pode perceber, como eu já disse em vídeos anteriores aí pra vocês, que o cenário, cara, não é o mesmo realmente daquele outro Tyr que foi mostrado. E como a gente já disse no nosso vídeo quando comentamos a respeito disso, reforça a possibilidade aí daquele Tyr lá que mostrou não ser o verdadeiro Tyr que eu acredito que seja esse, entendeu? Esse daqui tá menos esguio, ele tá bem mais encorpado, a altura dele agora parece a correta, diferente daquela foto lá, se bem que o plano de câmera pode ter atrapalhado um pouquinho, mas esse Tyr aqui, cara, ele parece ser o real e aquele lá ainda não sei, viu, mano? Não sei, tá esquisito. Mas muito da hora a gente vê em alta qualidade, até mesmo pra gente poder perceber os olhos de Bifrost dele aqui. É possível ver no trailer sim, mas aqui eles capricharam na qualidade desta imagem pra poder mostrar esse Tyr pra gente aqui dessa forma e ficou muito da hora, cara. E aqui do lado nós temos mais uma imagem, só que eles chegando lá na terra dos anões, então a gente pode até ver uma casinha aqui no fundo, com uma porta pequenininha que o Kratos não deve passar e alguns detalhes a mais também aqui do cenário que são muito interessantes, muito bonitos, cores bem vivas, isso daqui é gráfico em game, galera. Imaginem como é que vai ser esse negócio, vai ser bonito demais, meu Jesus Cristo. Bora voltar aqui com minha câmera, porque agora nós vamos para mais algumas informações aqui embaixo, acabou as imagens que a gente tem no trailer. Um pouco mais abaixo aqui, pessoal, agora nós temos a sinopse oficial que a galera do Playstation colocou no site pra nós. Visão geral do jogo. Kratos e Atreus embarcam em uma jornada mítica em busca de respostas e aliados antes que o Ragnarok aconteça. Kratos e Atreus devem viajar pelos Nove Reinos para encontrar respostas e se preparar para a batalha profetizada que causará o fim do mundo. Juntos, Kratos e Atreus embrenham-se pelos Nove Reinos em busca de respostas, enquanto as forças Asgardianas preparam-se para a guerra. Nessa jornada, eles explorarão paisagens míticas impressionantes, reunirão aliados de todos os reinos e enfrentarão inimigos temíveis, entre deuses nórdicos e monstros. À medida que a ameaça do Ragnarok se aproximar ainda mais, Kratos e Atreus terão que escolher entre a segurança de sua família e a segurança dos reinos. Essa última frase aqui... Hum, meus amigos, olha... Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui nós temos algumas imagens que a gente acabou de ver ali em cima, com mais alguns dizeres aqui, vejam. Aqueles que rompem o destino. Atreus está à procura de conhecimento para entender a profecia de Loki e o papel dele no Ragnarok. Kratos deve decidir enfrentar o medo de repetir seus erros e se desacorrentar do passado para ser o pai que Atreus precisa. Armas de Guerra. O machado Leviatã, as lâminas do caos e o escudo guardião retornam junto com uma série de novas habilidades, tanto para Kratos quanto para Atreus. Conforme eles enfrentam deuses e monstros dos nove reinos, as habilidades espartanas letais de Kratos serão testadas como nunca na luta para proteger sua família. Explore os reinos. Viajem por paisagens perigosas e impressionantes enquanto enfrentam uma grande variedade de criaturas inimigas, monstros e deuses nórdicos na busca de Kratos e Atreus por respostas e aliados. Então aqui, cara, eles deram uma sinopse geral pra gente. E aqui eles deram um pouco mais de informações, nem tanto assim, entendeu? Mas passando pra nós um melhor entendimento de como é que vai rolar essa história aí, entendeu? A gente já conseguiu perceber isso ali no trailer, mas eles passando isso daqui em texto pra gente, nos faz pensar algumas outras coisitas aí no meio do caminho, entendeu? Principalmente essa questão de falar que eles vão ter que escolher entre proteger a sua família e a questão da segurança dos reinos. Eu sinto o cheiro de coisa ruim acontecendo nesse meio aqui, rapaz. Entre essas duas coisas que eles estão citando aqui, inclusive. Mas vamos esperar pra poder ver. Quem sabe a gente não faz mais uns videozinhos aí a respeito disso. Vamos lá. Um pouco mais abaixo aqui, cara, nós temos aqui essa imagem também do nosso querido Sindri com o Kratos e o Atreus. Aqui, né? Bonitinho. A gente viu isso aqui no trailer também, que ele dá uma bundadinha aqui na porta pra ela poder abrir. Aqui nós temos uma imagem também da Freya ao longe, quando o Kratos e o Atreus estão indo embora ali com seus lobos e tudo mais, né? É onde a Freya ataca eles ali. Mas ficou muito legal aqui essa perspectiva da imagem com a qualidade assim mais alta também. E a gente vendo os dois personagens encarando ela. Um pouco mais pro lado aqui, ó. Vamos ver. Nós temos também a Angry Boda. Agora com a qualidade bem alta mesmo, pra gente poder perceber tanto a personagem, os traços dela, detalhes e tudo mais, quanto o cenário aqui no fundo também, que é bastante interessante. Entendeu? Bem bonito, diga-se de passagem. E por fim, deixa eu só conferir se tem mais alguma coisa. Aqui, ó, nós temos o Kratos e o Atreus na Terra dos Anões, com seu barquinho. Olha essa água, irmão. Que coisa mais maravilhinda esse negócio aqui. Mal posso esperar poder ver esse jogo rodando o PlayStation 5 em 4K, mano. Vai ser bonito demais. E aí, ó, a gente tem aqui aquela imagem do trailer. A gente tinha visto essa imagem aqui, quando o Atreus chega lá e o Brock fica olhando ele, tipo, pensando, nossa senhora, essa menina espichou, hein? E aqui nós temos mais uma imagem. Deixa eu ver aqui. Pô, pulou. Vamos ver um pouco mais abaixo aqui se nós temos mais alguma imagem? Não, não. Realmente é só isso mesmo. E assim, pessoal, eu curti pra caramba, entendeu? Todas essas imagens que eles trouxeram pra gente em alta resolução, além destas informações aqui, cara, que atiçam ainda mais a nossa curiosidade pelo que está por vir. E eu tô muito ansioso pra eles apresentarem pra gente mais algum outro trailer aí, trazendo um pouco mais, quem sabe, da história, e também apresentando o gameplay ali puro e simples. Mostrando do que o Kratos é capaz nesse jogo, junto com o Atreus ali também, os tipos de inimigo que eles vão enfrentar. Tô muito ansioso. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que é que vocês acharam destas imagens aqui em alta resolução, que não trazem tantas novidades assim, né? Porque são frames específicos do trailer que a gente viu ali, algumas em posições um pouquinho diferentes, mas com uma altíssima qualidade, pra gente poder perceber melhor os detalhes, e também essas informações que a Santa Mônica passou aqui, rapaz, a pulguinha tá, ó, tá picando aqui na orelha, doido poder saber o que vai rolar. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo isso daí, suas opiniões a respeito, teorias, quem sabe a gente não traz vídeo aí também. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, meus queridos, muito obrigado por assistirem o vídeo novamente, até mais e fomos, galera! tchau, 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 tchau!